Olha, Itajaí recebeu um encontro diferente, amantes do mundo cosplay e também da cultura pop estiveram na cidade. E digamos que até um personagem famoso pelos galanteios deu o ar da graça por aqui, o Marcelo Nunes vai contar pra gente na reportagem. Oi Bruna, você que tá ligado no Jornal do Meio Dia, você sabe quem eu sou? O Ricardo é dono de um vozeirão e é um sujeito pop, todo mundo quer uma foto ou um registro com ele. E foi justamente a voz que deixou o Ricardo famoso, mas não por ser exatamente o Ricardo. Um, dois, três e... Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Ele deu voz a Johnny Bravo nos desenhos animados, um sujeito humilde. Alô, delegacia de polícia, tem um cara bonito na minha casa. Ah, espera um pouco, pode cancelar, sou eu mesmo. E dono de cada cantada. Nossa, você é demais. Posso apagar você com o meu corpo antes que você pegue fogo? Dá. Tá afim de brincar de namorar? Fala, gato. Dá. E só se dava mal. Mas além de Johnny, o dublador trabalhou em vários jogos de videogame. Por isso, de tanto carinho. Muitos deles falam uma frase que eu já escutei diversas vezes. Eu cresci ouvindo a sua voz, você fez parte da minha infância. É maravilhoso, é um encontro. Porque quando a gente está dentro do estúdio, você tem ali o microfone, você tem a televisão, o texto. E você não faz ideia do sucesso que um desenho ou um game faz, do impacto que causa. O dublador esteve em Itajaí em um evento que reuniu os amantes da cultura pop japonesa e de outras culturas que fazem sucesso entre os jovens. Por isso que no mesmo evento, estava fácil de encontrar um butler, esse garçom japonês, acompanhado por Ash e seu inseparável Pikachu. Ou até quem sabe um Sith, um guerreiro seguidor do lado negro da força na série Star Wars. E se tem Star Wars, tem o famoso sabre de luz. O evento de cultura pop japonesa, que está acontecendo em Itajaí de faz 11 anos, ele reúne amantes que gostam do cosplay, que é a arte de se fantasiar, interpretar o personagem que gosta, games. E por aqui a galera quer se vestir como os personagens favoritos. Tanto que rola até concurso, a coisa fica séria mesmo, se transforma em uma paixão compartilhada em casal entre o Luiz e a Sabrina. Bom, agora eu não sei qual o tempo da história que eu estou aqui, se eu estou na Idade Média, mas dá a impressão que a gente está, porque olha só a produção desses dois aqui. A Sabrina, eu estava conversando com ela, ela disse que procurou um personagem que te deixasse mais forte, é isso? Isso, mas é mais forte, porque eu me sinto muito frágil, né? Então com a personagem, ela é bem maior do que eu, mas eu quis me mostrar um pouco como, né? Pois é. A mulher não é tão frágil assim, né? Que ela pode ser uma guerreira também. Não é barato montar uma armadura dessa aí, hein? Não, não é nada barato, tipo, principalmente quem começa, muitos erros, muitos acertos e nisso tu vai, foi três meses fazendo essa armadura. Valeu a pena, hein? Vale, vale muito a pena estar aqui nesse dia e tirar tantas fotos. Pois é, o cara se sente pop, hein? Sim, sim, muito, muito, muito importante.